Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal, hoje eu vou mostrar pra vocês o PC do Carlos Henrique de número 96, vamos ao PC do inscrito. A primeira imagem mostra toda a configuração com o gabinete sem a tampa lateral, esse gabinete proporciona uma arrumação de cabos muito boa e podemos dizer que o cable management que ele fez está muito bom. O processador dele é um i5 da segunda geração 2310, esse processador apesar dele ser da segunda geração ele é muito bom e não vai ter gargalo com a maioria das placas de vídeo do mercado. De memória ele tem apenas um paint de 4GB da Passer de 1333MHz, ali na baia dos HDs ele só tem um HD de 1TB da Seagate e no caso aí o gabinete dele não tem suporte a baias no formato de gaveta para os HDs, porém ele colocou o HD virado ao contrário e isso fez com que ele escondesse os cabos do HD para a parte frontal do gabinete. A placa de vídeo dele é uma GTX 650, placa de vídeo de entrada na linha gamer, por ela ser de entrada, ela não vai te dar um desempenho muito bom, mas ele já vai conseguir rodar todos os jogos aí da atualidade, pelo menos com qualidades gráficas baixas. A fonte que ele está usando na configuração é a CX430W da Corsair, fontezinha muito boa, ela é ideal para você montar um PC gamer de entrada e não custa mais do que 250 reais. O gabinete dele é um PCIe Steiger, é um gabinete muito bom, ele é bem espaçoso, dá para montar configurações tops nele, uma parada que eu achei muito legal nesse gabinete é o pegador que ele tem na parte do topo. Uma outra coisa também, ele tem suporte para headset na parte lateral, na parte frontal ele conta com dois USBs 3.0 mais dois USBs 2.0 e as entradas de fone e microfone. Com isso a gente encerra mais um PC no inscrito, se vocês gostaram, clica no joinha, adiciona favoritos, não deixem de avaliar o vídeo, um abraço a todos e fui!